Rápido! Vai! Vai! Puxa, quarto maneira, hein? TV, barandão, vocês... Sai, Nicole, esse é o nosso quarto. Puxa, que grosseria! Tá bom, então. Puxa, meus irmãos choram muito desnecessários comigo. Eu só queria ser simpática. Quer saber? Então é guerra! Puxa, Theo, será que a gente foi muito grosso com a Niki? E se ela tiver ficado chateada? E se ela quisesse vingar, né, gente? É, não, você tem razão. A Niki não é assim. Ela é da paz. Vingança! Eles vão ver só. Funciona! Funciona! Inscred Sandra! Um. Aia. 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 hum tem alguém chamando desculpa por hoje mais cedo o que é isso nicole nicole tira tudo isso daqui agora a melissa é que não vai dar deu tanto trabalho para conseguir fazer isso nicole não vai dar melissa nicole volta aqui e agora tel como assim destruiu os balões tá bom 1, 2, 3 e... aquela garota vai pessoal eu espero o que é isso é um balão mágico vem vamos lá ele é mágico mesmo viu isso deu eu quero ter no punil o que é que vocês querem seus balões vem vem eu também tenho um balão mágico agora é guerra eu quero ter para uma batalha de balões mágicos eu acerto então eu tenho um balão mágico eu tenho um ford instant eu vou e você não não é você Você não vai escapar de mim Não estou sendo Vem, Téu Vem, Téu, rápido Ela está fugindo Ai, rápido, rápido Viu isso, Téu? Ela fechou essa porta na nossa cara O que a gente pode fazer? Eu acho que eu tinha uma ideia Tudo pronto Só falta uma coisa Prontinho Já fazeram as mães e acordaram A Niki e Téu Não, ela não vai ficar brava com você Ai, Téu, acorda Niki Ai, meu Deus, eu estou voando Ai, meu Deus Ai, meu Deus Como é que eu faço para sair daqui? É isso Ainda bem que eu não saio sem brinco Lá vou eu Acho que está dando certo Espera, eu vou furar o desse lado Está funcionando, está funcionando Foi, está dando certo Eu estou caindo Eu estou caindo Vem, Téu Vem, Téu Vem, vem, vem Vamos fugir Ai, eu pego vocês Ih, lascou-se Corre, Téu Ai, eu vou acabar com vocês 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 Ah Quero, vem Eu ainda pego vocês Três segundos Eu estou até em segundo de vantagem O que é que é isso? Vocês estão fugindo? Crianças, crianças Parem de correr Nossa O papai parece estar tão cansado O que, Théo? Sim Pai, quer ver a TV com a gente? Oba, ótima ideia Vamos Vamos Vamos, Théo O que foi essa gritaria toda? Ah, pai É uma longa história Depois a gente te coloca